Eita, é a metade dos baile, só mandelão Mais uma tá Mais uma tá É o DJ L Mais uma tá É o DJ L Fica na frente que a gente te pega, te come, te bota tranquilo piranha Vai desce no pau, toma 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 Tompa, toma, toma, vai desce no pau toma Tompa, toma, toma, vai desce no pau toma Tompa Quer só tu cê tá com, quer só tu cê tá com o cozinho Cê tá com a China, cê tá com a Cozinha Cê tá com a China, 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 cê tá com a China Hoje vai fazer com o jeitinho Vai piranha